E você é responsável por você mesmo. Ninguém precisa ficar mandando você tomar remédio e ninguém precisa ficar mandando você cuidar da sua saúde ingênua. Você tem a responsabilidade de se cuidar integralmente. Então, como a gente já falou em várias outras lives, se você não assistiu, assiste as do ano passado, que a Lutz falou só sobre atividade física. A atividade física, como muita gente às vezes imagina, ela não é proibida na minha astenia. Ela só é contraindicada quando o paciente está muito descompensado, tendo muita falta de ar. No geral, a gente orienta todos os pacientes a começar uma atividade física leve e que tenha algum grau de progressão. Se você está se sentindo muito, mas muito acabadinho, muito cansado, muito fadigado, muito irritado, às vezes vale a pena a gente começar com a fisioterapia, principalmente uma fisioterapia respiratória. Se você está sentindo muita falta de ar, não tem fôlego, não tem resistência, melhora a sua capacidade pulmonar. E depois que você tiver uma melhora da capacidade pulmonar, você pode começar e avaliar o personal. Ah, doutor Diego, isso tudo é muito caro, custa dinheiro. Então, na ausência de você ter condição de um personal, começa fazendo uma caminhada. Não é para caminhar 30 minutos, caminha um quarteirão, caminha dois, caminha três, e devagarzinho você vai progredindo. A atividade física melhora a qualidade da fibra muscular e melhora a resistência muscular e resistência em relação à doença, reduzindo o sintoma de fadiga. A atividade física melhora a resistência muscular e resistência muscular e resistência muscular e resistência muscular. Legenda Adriana Zanotto